Música A gente faz algumas versões com a borda aí 1,2,3, UFC Você é fã do Vanderlei? E o sorrindo? Tudo bom, hein? Valeu, boa sorte. Obrigado. 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 A luta brasileira está aqui também, para a primeira vez, como é que é que é que é O FALL! Estão entrando! As areias de... Continuando com a bala de estrelas, combinando com a cura da equipe, de chute alto Você fica atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Bruna da Barra Na sequência, Chad Mendes também subindo aqui A luta brasileira está chegando no final dos... Glória! Foi gostíssima! A luta brasileira está chegando no final dos... Tudo com mais grau de... A luta brasileira está chegando no final dos... Assistir... A chandela apresentando... Salve de palmas aí, galera! Está nas mãos... A luta brasileira está chegando no final dos...